Vem, olha o que vem. Sabe o que vem? O apostador. É isso aí, Denis Bota. O apostador. Vamos ver. Começa agora mais um apostador de encrenca com a... Camila. A Camila, que é uma pessoa que estava andando por aqui. Eu falei, ei, 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 ei. Vem cá, Camila. Quer ganhar 20 reais? Ela falou. Quero. É bem simples. Você vê esse copo d'água aqui? Você vê esses clipes de papel? Você tem que fazer pelo menos um clipe desse boiar na água. Você pode usar até um outro clipe pra ajudar. Mas você não pode segurar ele aqui assim e ficar segurando. Tem que soltar ele. Tá. Entendeu? Tem que soltar e fazer ele boiar. Olha lá, vamos ver se ela vai conseguir. Você tem que fazer ele boiar. Se você tiver a mão levinha, você consegue. Tem que fazer boiar ainda. Fazer o clip de papel boiar na água. É difícil. É metal, é difícil. Olha lá, ela tentando, olha. Tem que fazer boiar, ganhar 20 reais? É. É impossível boiar. Ah, tu dá, não é? Por isso é que ela prende na bota. Não dá mais uma chance. Não dá, não dá nem a última chance, né? Última chance. Dá mais uma chance. Ih, afundou. Por isso que eu gosto. Vou ensinar pra você de casa. Pra você aí de casa e pra você que tá aqui. Pra você ganhar dinheiro, faça dos seus camaradas. Pega um clipes aqui, igual esse. Faz assim, ó. Você dobra ele. Tá vendo, ó? Faz uma cadeirinha assim, ó. É pra você pegar esse. Eu nunca ia pensar nisso. Eu falei que você podia usar outro clip pra ajudar, não falei? Falou. Olha lá. Aí você coloca o outro dentro dele, é isso? Não, você faz um apoio ali, ó. Mas tem que ser bem levinho. Olha lá. Olha. É isso aí, não quer acertar. Gostou? Gostei. Tem que fazer uma cadeirinha com um e eu equilibrar contra. Você tá no apostador de emprego e pode faltar dinheiro. Eu quero que repete isso aí, eu não entendi. Por isso que eu gosto do apostador. Bota. Conseguiu, Dennis. Viu? Muito bom. Caraca, velho. É fácil ganhar 20 reais. Não é muito difícil ser mais esperto do que eu, né? Mas foi muito legal, hein, cara?